Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, uma vez a cada duas semanas estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Neste vídeo nós estaremos considerando a relação entre psicologia da psicologia em relação à linguagem e o pensamento e a percepção. Ou seja, nós estaremos nos perguntando será que a nossa linguagem limita o que a gente pensa e o que a gente percebe? Será que, por exemplo, eu só consigo pensar em coisas que eu tenho palavras? Ou será que eu só consigo ver cores para as quais eu tenho nomes das cores? Então nós vamos trabalhar um pouco disso. Será que dá para existir pensamento sem linguagem? Ou será que dá para existir linguagem sem pensamento? Para a gente lidar com essas questões vamos trabalhar um pouco dessa relação entre pensamento e linguagem. Peço a vocês que se inscrevam no canal caso não sejam inscritos, ativem o sininho para novas notificações e não esqueçam de deixar um like no vídeo. Então vamos primeiro lidar com a relação, sim, pensamento e linguagem. Será que dá para existir pensamento sem linguagem e linguagem sem pensamento? Então vamos aqui já responder essa questão. Em relação a pensamento e linguagem nós podemos dizer o seguinte, dá para existir pensamento sem linguagem mas não dá para existir linguagem sem pensamento. Esse é o primeiro ponto. Dá para existir pensamento sem linguagem? Dá. Mas primeiro a gente precisa lembrar, o que é linguagem? Linguagem é uma maneira de comunicação que envolve uma cintura sintática e semântica. Então linguagem envolve necessariamente significado envolve uma gramática e envolve comunicação. Alguns animais se comunicam, só que eles não têm linguagem porque a forma de comunicação deles não é gramatical e não é semântica, não envolve conceitos, não envolve significado e não envolve regras de organização das palavras. Por isso, a comunicação que a gente encontra em outros seres vivos, que não o ser humano, ela é uma comunicação que a gente não denomina como linguagem. Porque linguagem precisa incluir semântica e precisa incluir sintaxe. Além, então semântica é o significado, né? Sintaxe são as regras que ordenam as palavras. Ok. Então nós sabemos que dá pra existir pensamento sem linguagem. Por quê? Alguns animais pensam. A gente sabe que alguns animais, eles são capazes de pensar. Então alguns mamíferos, também o polvo, alguns animais eles têm capacidade de pensamento. Então o seu cachorro pensa, a vaca também consegue pensar. Alguns animais do polvo já tem uma estrutura nervosa suficiente pra que haja algum tipo de pensamento. Então a gente sabe que alguns animais, eles têm a capacidade de pensar. Eles têm linguagem? Não, mas eles têm pensamento. Agora, os bebês. Os bebês, antes de começarem a falar, eles têm pensamento? Um bebê pensa? Mesmo antes de começar a falar? Pensa. Então antes de ter linguagem, antes de conseguir falar, o bebê já tem pensamento. Então a gente sabe que o pensamento, ele pode existir, mesmo sem existir linguagem. Então é possível haver pensamento sem que haja linguagem. Por outro lado, não é possível haver linguagem sem que haja pensamento. Já que a linguagem envolve significado, envolve conceitos, então ela depende de um pensamento. Ela depende da capacidade de pensar, seja imageticamente, seja de construir imagens mentais, seja de pensar no sentido conceitual. Então como pra gente ter uma linguagem, pra gente ter palavras com conceitos, essas palavras precisam se referir a alguma coisa, essas palavras têm que estar embutidas de significado, embutidas de conceitos ou imagens às quais elas se referem, então não é possível que haja linguagem sem pensamento. Então, digamos assim, é possível existir pensamento sem linguagem, mas não é possível existir linguagem, nesse sentido da linguagem complexa, com significado, com regras gramaticais, sem pensamento. Essa é a primeira questão pra gente pensar a relação de linguagem e pensamento. Mas agora nós vamos pra questão que talvez seja a mais curiosa, que é perguntar o seguinte. As palavras podem moldar como pensamos sobre as coisas? Alguns dizem, e a gente vai trabalhar um pouco disso, que nossa percepção e nosso pensamento são limitados pela nossa linguagem. Então qual que é essa tese? Essa tese ficou conhecida como hipótese da relatividade linguística ou também hipótese do determinismo linguístico. Então a hipótese da relatividade linguística ou hipótese do determinismo linguístico vai dizer que a linguagem limita o nosso pensamento, limita a nossa percepção e determina a maneira como pensamos e percebemos o mundo. Então vamos trabalhar um pouco disso. Por exemplo, existe uma palavra no português que é a palavra saudade. A palavra saudade é uma palavra bastante específica. Você não tem, na maioria das línguas, uma palavra que consiga transmitir todo o significado da palavra saudade. A palavra saudade surgiu no século XV, quando os portugueses começaram com a questão da navegação. Então no século XV, a gente tem as grandes navegações do pessoal que vinha para a América, para a Ásia e para a África. Então os pessoais deixavam o porto em Portugal e vinham para a América, ou vinham para a África, ou vinham para a Ásia explorar as colônias. E o que acontecia? A família desses navegadores, quando elas ficavam, elas falavam que sentiam um vazio. Um certo sentimento de falta, de vazio, em relação a esse navegador que partiu. Então os que ficavam, eles descreveram esse sentimento de saudade. E aí a palavra saudade começou a fazer parte da língua portuguesa. E a palavra saudade, ela envolvia várias coisas. Envolvia o sentimento de perda, de nostalgia, de anelo, de desejo de ver a pessoa. Envolvia memórias importantes com aquela pessoa. E envolvia uma esperança de ver a pessoa de novo. Então a palavra saudade envolve tudo isso. Como eu digo que eu sinto saudade de alguém em inglês? Não tem como. Infelizmente não tem como. A única maneira, a única expressão em inglês que chega mais próximo de dizer eu sinto saudade, é dizer I miss you. E quer dizer o que? Eu sinto falta de você. Só que sentir falta é só uma das coisas que estão relacionadas com a saudade. Perder, sentir que alguém está faltando, é um dos elementos da noção de saudade. Mas não é a saudade como um todo. A saudade como um todo envolve além do sentimento de perda, o que eu falei, a nostalgia, o anelo, as memórias, a esperança. Então dizer eu sinto falta de você e dizer eu tenho saudades de você, eu dizer eu tenho saudades é muito mais, envolve muito mais coisas do que eu dizer eu sinto falta. Então sentir falta é o máximo que você consegue dizer em inglês para quando você sente saudade de uma pessoa. Então você não consegue dizer eu sinto saudade. Você tem que dizer I miss you. Eu sinto falta de você. Será que isso indica então que só no português as pessoas experimentam o sentimento de saudade? Será que se numa língua não tiver essa palavra a pessoa não consegue experimentar aquilo de verdade? Será por exemplo que numa língua em que só tenha duas palavras, uma palavra para prazer e outra palavra para dor. E aí essas duas palavras resumem toda a vida emocional da pessoa. Se ela está sentindo ansiedade, ela fala estou com dor. Se ela está sentindo medo, ela fala estou com dor. Se ela está sentindo depressão, ela fala estou com dor. E se ela está sentindo coisas boas, estou me sentindo alegre, estou com dor. Estou me sentindo animada, estou com dor. Vamos supor que numa língua só existe, quer dizer estou com prazer, né? Vamos supor uma língua que só tenha essas duas palavras, prazer e dor. Pra descrever toda a nossa gama de sentimentos. Será que nessa cultura que só existia essas duas palavras, a vida emocional dessas pessoas será menos rica? Já que elas têm menos palavras pra designar sentimentos? Então é uma pergunta que a gente precisa fazer. E aí as pesquisas foram feitas pra tentar descobrir isso. Então qual que é a tese que foi levantada? A hipótese. A hipótese do determinismo linguístico ou também hipótese da relatividade linguística. Ou seja, nossa linguagem limita nossa percepção e nosso pensamento. Então é a tese de que a linguagem determina a maneira como pensamos. O que as pesquisas mostraram? E aí a gente tem um tipo de pesquisa que é muito importante nesse sentido, que é a pesquisa sobre cor. Então as pesquisas em psicologia se concentraram muito em saber a cor. Porque línguas têm palavras diferentes para cores. Isso não diz respeito só a tradução. Por exemplo, no português a gente tem uma palavra pra cor azul, que é azul, né? No inglês a gente tem uma outra palavra pra cor azul, que é blue. Uma coisa é eu falar, ah, no inglês tem a palavra blue, no português tem a palavra azul. E elas se referem à mesma cor. Aí tudo bem. Só que existem línguas que a classificação das cores é diferente. Então, por exemplo, existem algumas línguas que o verde e o azul são considerados a mesma cor. Eles têm só um nome. O verde e o azul são considerados a mesma cor. Existem algumas línguas. Existem algumas outras línguas, e talvez o caso mais famoso seja o caso da tribo dos Danes, na Nova Guiné, que você só tem duas palavras para cor. Era mola, alguma coisa assim. São duas palavras. Uma pra cor clara, outra pra cor escura. Então só tem duas palavras pra cor nessa língua. Cor clara, cor escura. E qual que é a tese, a hipótese que foi levantada a partir disso? Que se numa língua existem palavras diferentes para as cores, as pessoas percebem as cores diferentes. Então, pegue o arco-íris. Se você tiver um idioma em que a palavra verde e azul são a mesma palavra, essa pessoa só vai perceber uma cor. Se no outro idioma tem duas palavras, uma pra verde e outra pra azul, a pessoa vai perceber duas cores. Então, a tese da relatividade linguística propunha o seguinte. A nossa linguagem determina como a gente vê as cores. Se não tiver essa palavra, um caso que ficou muito famoso foi a cor azul, né? Uma palavra pra cor azul é mais recente. Isso significaria, então, que antes de existir uma palavra pra cor azul, as pessoas não viam a cor azul? Será que numa cultura em que não exista uma palavra que distingue a cor azul de cor verde, as pessoas só veem a mesma cor? Porque vocês sabem que as cores não existem na realidade, né? As cores, elas são resultados da nossa visão. Elas são... Se não tivesse a nossa visão, não tinha cor. A gente não ia perceber... Não tinha cor no mundo. Não tem cor no mundo. A cor, ela é resultado da nossa visão, né? A gente percebe as cores no mundo porque a nossa retina, ela interpreta a luminosidade. Então, a pergunta que foi feita é o seguinte. Será que, se tiver um idioma que as palavras pra as cores são diferentes, as pessoas veem as cores de maneira diferente? E aí, a hipótese que foi levantada pra isso é a hipótese da relatividade linguística. De que as cores, as palavras, não só as cores, né? As cores é pra... Um exemplo de pesquisa pra gente tentar trabalhar isso. De que são determinadas pela linguagem. O que que essas pesquisas mostraram? Na verdade, ainda não tem um resultado definitivo. A gente ainda não tem como bater um martelo sobre isso. Mas, hoje, parece que a nossa linguagem, ela não determina completamente nossos pensamentos. Não determina completamente. Porque o que se acredita hoje é que nossos pensamentos são mais flexíveis. A gente consegue pensar em coisas para as quais a gente não tem palavras. Então, existe, por mais que, talvez, numa cultura não exista uma palavra pra saudade, Talvez a pessoa consiga sentir a saudade e falar assim, Olha, estou sentindo uma coisa que eu não consigo nomear. E eu consigo pensar no que eu estou sentindo, só não sei com uma palavra pra isso. Então, não necessariamente a nossa linguagem, ela determina ou ela limita o nosso pensamento. O que as pesquisas mostram, na verdade, é que a linguagem, ela influencia o nosso pensamento. Então, faz mais sentido a gente dizer que a linguagem não é que ela determina ou ela limita o nosso pensamento. Mas que ela influencia o nosso pensamento. Eu dei o exemplo do povo de Nova Guiné, né? O povo danis. Eles só têm duas palavras para cor. Uma pra cor escura, uma pra cor clara. Foi feita uma pesquisa pra saber, ah, será que eles conseguem distinguir cores? Mesmo tendo só duas palavras? O que a pesquisa mostrou? Que sim. Eles conseguem distinguir cores. Eles sabem falar que essa cor é diferente da outra cor, mesmo não tendo palavras específicas para cada cor. Mas o que as pesquisas sugerem, na verdade? As pesquisas sugerem que, às vezes, a depender da cultura, a pessoa pode demorar um pouco mais pra perceber a diferença. Então, por exemplo, vamos supor que na minha língua a palavra pra azul e verde é a mesma. Na sua língua tem duas palavras diferentes, uma pra azul, outra pra verde. Quando eu mostrar uma cor azul e uma cor verde, eu perguntar pra você, é a mesma cor? Ah, você pode demorar, você pode com mais facilidade perceber que não é a mesma cor e eu posso demorar um tempo maior pra perceber que são cores diferentes. Mas eu consigo perceber que são cores diferentes. Outra questão. As pesquisas sobre cores mostraram que, em geral, os tipos básicos de cor são os mesmos. Então, em geral, as línguas, elas diferam muito pouco em termos de cor, né? Em geral, as línguas têm 11 cores básicas, que é, geralmente, branco, azul, amarelo. Essas cores que a gente consegue listar. Então, todas as línguas têm mais ou menos os mesmos tipos de cores. Aí vai mudar só a palavra, né? No português é azul, no inglês é c-blue. E também, mesmo as línguas que não têm todas as cores, uma coisa que foi engraçada que as pesquisas perceberam é que as cores são constantes. Por exemplo, nas línguas que só têm duas cores, as duas cores sempre são preto e branco. Em línguas que têm três cores, as três cores sempre são preto, branco e vermelho. Então, esse é um outro dado interessante. Por mais que varie o número de cores em cada língua, parece que os tipos básicos de cores são os mesmos. Mas também existem pesquisas que questionam um pouco isso, porque algumas culturas parecem que fogem um pouco da regra. Tem culturas que não cabem exatamente nesse esquema. De todo modo, o que essas pesquisas indicam? Que, em geral, os tipos básicos de cores são os mesmos. Que, em geral, mesmo a pessoa não tendo palavra para aquela cor, ela consegue perceber que aquela cor é diferente da outra. O que vai mudar, talvez, é a velocidade. Ou a pessoa, talvez, precisa de um tempo maior para perceber a diferença das cores, se na língua dela não tem tantas palavras para diferenciar as cores. Então, o que essas pesquisas estão mostrando é isso. De que a nossa linguagem, ela influencia o nosso pensamento, influencia a nossa percepção. Mas ela não limita. Então, não é porque numa língua não tem uma palavra específica para uma data cor, que quando você mostrar essa cor para a pessoa, ela não vai conseguir perceber a diferença. Não necessariamente. Às vezes, a pessoa, mesmo sem ter uma palavra específica para designar aquela cor, se você perguntar se essas cores são diferentes, você consegue perceber a diferença? Você consegue perceber a diferença entre esse azul e esse verde? Mesmo que para a sua língua só tenha uma palavra para essas duas cores, a pessoa pode demorar um pouco mais, mas ela vai conseguir perceber a diferença. Então, o povo da tribo de Nova Guiné, por exemplo, eles conseguem, por mais que eles tenham duas palavras para cores, eles conseguem, sim, distinguir as cores. Então, o que as pesquisas indicam é que há uma diferença, só que ela é menor. Ela não é uma diferença enorme, assim. Existem, sim, diferenças. A língua, ela cria diferenças na maneira como percebemos as cores. Mas não são diferenças gritantes, assim. Não é como, nossa, aquela pessoa, então, porque na língua dela só tem duas palavras para cores, ela vê o mundo em preto e branco. Não é assim. Outra questão, então, que vai mostrar para a gente que a nossa língua, ela influencia, não é que ela determina, ela influencia a maneira como pensamos e a maneira como percebemos. Por exemplo, relação ao tempo. Existem algumas línguas, como o inglês, que as noções de tempo são horizontais. Então, eu falo para frente e para trás. No português, eu acho que é assim também, né? Por exemplo, quando eu quero destacar, nossa, o que vai acontecer está muito para frente. Está muito para frente. Qual que é a noção de espaço que é usada para descrever o tempo? Para frente e para trás. O que está no passado está muito para trás. O que está no futuro está muito para frente. Algumas línguas, como o chinês, você já tem uma ênfase vertical. Você pode falar, nossa, isso está muito lá embaixo. Ou seja, falta muito para isso acontecer. Ou está muito lá em cima. Então, às vezes, algumas línguas usam baixo e cima. Isso é uma diferença linguística. Outra diferença interessante. Existem algumas línguas que têm pronomes e algumas línguas que você não precisa usar os pronomes. Por exemplo, em inglês, é obrigatório usar pronomes. Você não pode falar uma frase, por exemplo... Até que pode. Na linguagem coloquial está começando a poder. Mas, em geral, se você estiver usando a linguagem formal no inglês, você tem que usar o pronome. Você não pode falar. No português, você pode falar, fui no cinema. Fui no cinema. Ou seja, eu não precisei falar, eu fui no cinema. Eu só falei, fui no cinema. Você me entendeu? Entendeu. Agora, se eu falar no inglês, went to the movie... Cadê o sujeito da frase? Fica confuso. Você precisa de falar, I went to the movie. Ou seja, eu fui no cinema. No inglês, você tem que falar o pronome, senão a pessoa vai ficar na dúvida sobre o que você está falando. Claro, numa linguagem coloquial, às vezes, dá para falar assim. Mas, em geral, você precisa falar o pronome. O que as pesquisas, algumas pesquisas indicam? Algumas pesquisas indicam que, em línguas que você tem que falar o pronome, você tem um valor cultural mais individualista. Porque você destaca a diferença entre o eu e o outro. I, you. Você está sempre destacando, I went to the movie. You went to the movie. Você está sempre destacando o pronome. Então, você destaca a individualidade. Já em culturas que você não precisa usar o pronome, talvez você tenha valores culturais mais coletivistas. Mas, comunitários. Já que você não precisa estar sempre destacando a diferença entre o eu, o você, o ela, o ele. Só que todas essas pesquisas, a gente tem que entender. Essas pesquisas são limitadas. Essas pesquisas ainda precisam ser mais bem avaliadas. Então, o que a gente pode dizer, até por agora, em termos de pesquisa? Que a gente não tem, assim, como falar que a linguagem, ela limita o nosso pensamento. Ou que a linguagem limita a nossa percepção. O mais correto seria dizer que a nossa linguagem, ela influencia o nosso pensamento e influencia a nossa percepção. Ao invés de falar que limita, a gente é melhor falar que influencia. Ao invés de falar que determina, a gente fala que influencia. Porque, sim, o nosso pensamento e a nossa percepção não estão limitados pela nossa linguagem. A gente consegue perceber cores, mesmo sem ter palavras para elas. E a gente consegue, também, sentir coisas, experimentar coisas e pensar coisas sem ter palavras para elas. É uma coisa interessante. Mas, ao mesmo tempo, a nossa linguagem, as palavras que a gente tem, influencia. Então, se eu consigo nomear um sentimento, se eu consigo nomear uma percepção, se eu consigo expressar em palavras algo, a maneira como eu vou lidar com aquilo vai ser diferente, a maneira como eu vou perceber aquilo vai ser diferente. Então, a gente não pode nem ser completamente determinista e falar assim, a linguagem determina completamente o nosso pensamento e percepção. Nem dá para ser completamente absoluto, assim, de dizer que a linguagem não influencia em nada o nosso pensamento, que as diferenças linguísticas não influenciam em nada a nossa percepção. Influencia, mas não delimita, não limita completamente. Espero que vocês tenham entendido isso. É um assunto que gera debate, que precisa de mais pesquisa, mas é um assunto interessante essa relação entre linguagem e pensamento. Até mais. Tchau. Tchau.